Música 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 Vamos anunciar aqui A categoria 67 mil Salvo do Pobinete Apresentando A equipe CT Elite Está chamado para poder entrar O Paulo Otávio Souza Virana stellen E o nosso Música 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 O palco vermelho, representando a equipe, muita luta. Vamos chamar a unidade do grande atleta do Jalupino Rio, como seja por ele. Vamos chamar a unidade do Jalupino Rio. Vamos chamar a unidade do Jalupino Rio, como seja por ele. Vamos chamar a unidade do Jalupino Rio, como seja por ele. Vamos chamar a unidade do Jalupino Rio, como seja por ele. Vamos chamar a unidade do Jalupino Rio, como seja por ele. Vamos chamar a unidade do Jalupino Rio, como seja por ele. Vamos chamar a unidade do Jalupino Rio, como seja por ele. Vamos chamar a unidade do Jalupino Rio, como seja por ele. Vamos chamar a unidade do Jalupino Rio, como seja por ele. Vamos chamar a unidade do Jalupino Rio, como seja por ele. Vamos chamar a unidade do Jalupino Rio, como seja por ele. Aplausos 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 É tudo, é tudo. Vai! Vai! Isso! Agora! Continua! 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 Tenta a mão! Viva! Vai! Continua! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o chute, é o chute, é o chute. É o chute. É o chute. É o chute, 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 é o chute.